E aí, tudo bom? Voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse lindo blazer bordado. A lista de materiais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui nos cards eu vou deixar uma playlist pra vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece do like, de comentar, compartilhar, se inscrever, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. E se você fizer um blazer igual o meu, posta me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Nesse vídeo eu vou utilizar a corrente diestrais na cor prata e o tamanho SS16. Eu não vou saber exato a metragem que eu utilizei, pois eu tinha esse rolo aqui em casa que ele vem com 100 metros, mas eu já havia mexido nele. E aí eu não desenrolei pra saber quantos metros eu iria utilizar. Deu uma preguicinha. Vou utilizar também tesoura, linha anil, agulha de número 7 e esses botões pra substituir o botão do blazer. Eu comprei ele no AliExpress, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Já passei o risco pra peça, eu adiantei o bordado aqui na lateral e deixei um espaço pra fazer junto com vocês. Eu vou deixar o risco aqui na descrição do vídeo. Coloquei a minha linha na agulha e dei um nozinho em uma das pontas. Vou vir aqui onde começa o meu risco, que tá bem aqui. E eu vou esconder esse meu nozinho por baixo dessa fileira de strass que eu já fiz. Então, vou vir aqui, ó, entrar dando ponto bem leve, tá? Pra não pegar o forro do blazer. E vou jogar a minha agulha um pouco mais aqui à frente, olha, em cima do risco. Então, puxo, ó, o meu nozinho onde vem e eu puxo, tá vendo? Ele se escondeu dentro do strass. Agora aqui eu vou dar um pequeno pontinho em cima do risco, pego a minha linha e giro três vezes aqui em volta da minha agulha. Vou puxar, com isso se formou um nozinho e eu prendo esse nozinho. Agora eu vou entrar aqui, ó, bem na parte de trás do meu nozinho, entro com a minha agulha e saio um pouco à frente. Vou puxar. Agora, eu venho com a corrente de trás e posiciono aqui, ó, em cima do meu nozinho. Então, tá aqui, ó, o nozinho, eu venho, posiciono ela em cima e seguro pra fixar ela no lugar que eu quero. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó, no lado esquerdo da minha corrente. Eu vou entrar com a agulha do lado direito da corrente e vou voltar saindo do lado esquerdo e vou puxar. Quando eu puxo, se forma uma argolinha, tá vendo? Vai ser essa argolinha que vai prender a minha corrente de trás. Eu puxo, ó, e aperto. Com isso, a minha corrente já prendeu o primeiro elo. Agora, pra firmar bem, porque senão essa pontinha, ó, fica levantando. E olha como eu deixo ela bem presa. Pra fazer isso, veja que a minha linha continua saindo do meu lado esquerdo. Eu vou entrar com a minha agulha do lado direito, mas agora eu vou jogar ela aqui pra frente do meu strass. Então, eu entro do lado direito e saio bem aqui na frente da minha corrente, tá vendo? Vou puxar. Se você observar, a corrente de trás, essa pedrinha, ela é presa por quatro grampinhos aqui na borda. Então, eu vou utilizar esses dois grampinhos aqui da ponta pra prender a minha linha e o meu strass ficar bem firme. Ó, primeiro eu vou prender aqui no grampinho do meu lado direito. Eu pego a linha e entro com ela, ó, por dentro do meu grampinho. Tá vendo que a minha linha está presa bem aqui, ó, dentro do grampinho. Agora, eu vou entrar com a minha linha bem rente aqui, ó, o meu strass e vou jogar pro meio novamente, onde eu vou repetir o processo, só que agora do lado esquerdo. Eu puxo, ó, a minha argolinha tá vindo bem aqui, deixa eu focar, ó, só que presa no meu grampinho, tá vendo? Presa bem aqui. Eu vou puxar e apertar. Mesma coisa, eu vou fazer aqui do meu lado esquerdo. Minha linha tá saindo aqui na frente do meu strass. Eu deito a minha linha por cima do strass, ó, e puxo pra ela entrar dentro do grampinho. Posso ser que ele esteja bem preso, você pode vir com a agulha, ó, dar uma levantadinha. E aí, vem com a linha e desce entrando no grampinho. Se você levantar ele um pouquinho, depois você vem com a tesourinha, ó, e aperta pra prender bem, certo? Então, aqui, eu vou fazer, vou entrar com a minha agulha bem rente e vou jogar bem aqui pro ladinho do meu lado esquerdo aqui, pro elo novamente. Vou puxar. Deixa eu ajeitar a minha linha. Pronto. Com isso, ó, a pontinha do meu strass, ela tá bem firme, ela não vai ficar prendendo mais em nada. Agora, esse processo é bem simples. Eu vou trazer aqui a minha corrente, ó. Já posicionando no lugarzinho que eu quero prender. Então, já venho arrumando. E segurando aqui, ó, com a minha mão esquerda. Agora, veja que é bem simples. O meu, a minha linha está saindo bem aqui, ó, do lado esquerdo do meu strass, da minha corrente. Eu vou entrar do lado direito da minha corrente. E eu vou jogar pro elo à frente, saindo do lado esquerdo novamente. Então, ó, venho pro lado esquerdo, puxo. Quando eu puxo, se forma a argolinha, que já prendeu aqui, e eu aperto, ó, essa argolinha pra prender o meu strass, ó, ela aqui. Então, vou puxar e ela prende o meu strass. Vou repetir o processo, ó, minha linha está do lado esquerdo. O movimento vai ser sempre esse. Entra no lado direito, joga a agulha pra frente, pro próximo elo, ó, saindo do lado esquerdo. Vou puxar e prender a minha corrente no lugar. Então, aqui, ó, repito o processo, eu venho arrumando ela. Vou entrar no meu lado direito, sair do meu lado esquerdo, no elo à frente. Vou puxar. Lembra de fazer esses pontos bem levinhos, para que não pegue o avesso do nosso blazer. Então, ó, depois que a gente pega o jeito, isso se torna muito rápido de fazer. Entra do lado direito, sai do lado esquerdo, ó, direito, esquerdo. Venho trazendo, ó, chegando aqui no meio, o nosso desenho se junta. Eu venho junto aqui a minha corrente e volto a prender direito, saio do lado esquerdo. E a argolinha, prende. Lado direito, entro do lado direito, saio do lado esquerdo e a argolinha, prende. Chegando aqui, ó, bem no meinho, mesma coisa. Lado direito, sai no lado esquerdo. Pra deixar essa parte do meio bem firme, esse elozinho que fica bem no meio, eu gosto de dar dois pontinhos. Então, eu vou entrar aqui do lado direito e sair do lado esquerdo, sem avançar nenhum elo. Então, eu vou puxar, ó. E dei a trava, tá vendo? Daqui não vai sair mais. Aí, eu venho, ajeito o meu strass, porque com isso eu ganho firmeza pra ajeitar, ó, a próxima curvinha. Venho ajeitando. Pronto. E aqui, eu volto a repetir o processo. Entro do lado direito e saio do lado esquerdo no elo à frente. Lado direito, saio do lado esquerdo à frente. E assim, eu vou repetir o processo até o final. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei pra finalizar junto com vocês. Então, aqui, ó, eu vou dar mais um pontinho entrando do lado direito e saindo à frente do lado esquerdo. Vou puxar. E com isso, eu cheguei no último elo, ó. Quando o meu bolso descer, vai cobrir. Então, eu vou cortar bem aqui. Aqui, nesse último elo, eu vou dar, ó, vou entrar do lado esquerdo, direito e sair do lado esquerdo. Só que no mesmo elo, pra dar uma trava nessa corrente. Puxo e travo. Agora, eu corto o excesso, venho aqui, ó, na frente do strass que eu quero e corto a minha corrente. Vou tirar aqui. E aqui, pra que essa ponta não fique assim, ó, levantando, machucando, engalhando, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu ensinei a vocês no começo. Então, vamos lá. Veja que aqui, ó, em volta do nosso strass, nós temos quatro grampinhos. Um em cada extremidade. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Eu vou entrar aqui do lado direito e vou jogar a minha agulha aqui pra frente do meu strass. Vou puxar. Vai se formar a argolinha, ó. Ela não tá vindo aqui. Vou puxar. E prender a minha corrente, ó, a argolinha aqui. Puxo e prendo a minha corrente. Agora, veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó, na frente do meu strass. Eu vou pegar a minha linha e vou passar por dentro aqui do elo do meu lado direito, ó. Entrou com facilidade. Nisso, eu já prendi o lado direito do meu strass. Eu vou entrar com a minha agulha aqui do lado direito e vou jogar ela pro meu lado esquerdo. Vou puxar. E, ó, olha a argolinha aqui. Eu sei que é preto, que é difícil, mas olha ela aqui. Tá vendo? Vou puxar e prender no lugar. Mesmo processo eu vou fazer do meu lado esquerdo. Eu pego a minha linha, coloco aqui em cima do meu strass e eu desço com ela prendendo, ó, no elinho do strass. Puxo e prendi. Agora, eu vou entrar com a minha agulha bem aqui na frente do meu strass. E vou jogar pra baixo do segundo strass, aqui pra trás, ó, pra dar o arremate. Então, joguei aqui pra trás. Vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho aqui embaixo. Veja, ó, que eu tô bem embaixo do strass. Dou um pequeno pontinho, pego a minha linha e giro em volta da minha agulha três vezes. Vou puxar e vem se formando um nozinho bem aqui na minha linha. Puxo. E aqui eu tenho um nozinho bem rente. Vou pegar a minha agulha, vou entrar aqui embaixo do strass e vou dar um pontinho à frente. Vou trazer pro próximo strass aqui, ó, o de trás. Vou puxar. E com isso, eu escondo o nozinho embaixo da minha corrente, ó. Ninguém fica vendo nada de acabamento. E aqui eu posso vir e cortar o excesso da linha. Como eu já falei, todos esses pontos são dados levemente aqui por cima. Veja o avesso, como fica todo perfeito, todo limpo, tá vendo? A gente não vê uma linha, ó. Nessa parte aqui, já tem corrente de strass, ó. Tá vendo? E olha o acabamento na parte de dentro, ó. O forro todo solto. Você tem que fazer isso com bastante cuidado, porque o processo não exige força, exige delicadeza. Como o tecido do blazer, a parte da frente sempre é mais encorpada, então é só vir pegando levemente com pequenos pontinhos. Agora, eu vou fazer a troca de botão pra dar total diferença. Vou retirar esse botão preto fosco que veio no meu blazer, tanto aqui da frente quanto das mangas. E eu vou trocar por esse blazer cravejado de strass que eu comprei no AliExpress. E vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra vocês. Olha como vai valer muito a pena a troca. Já vai dar uma diferença gigantesca. Então, aqui, com a tesoura, eu venho e corto as linhas que prendem esse botão. Então, já retirei, ó. Vou só tirar aqui esse excessozinho de linha. Vou puxar. Deixa eu cortar aqui. Já tirei o excesso das linhas. Peguei a minha linha, dei um nozinho em uma das pontas. E aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. Bem em cima da costura do outro botão. Então, vou dar um pequeno pontinho, que eu vou apenas fazer a troca. Meu nozinho já está aqui bem preso. Vou dar mais um pequeno pontinho aqui. E vou girar a minha linha em volta da minha agulha três vezes. E vou puxar. Vou entrar aqui bem rente, pra firmar bem esse meu nozinho na peça. E sair logo à frente. E agora, eu já posso pegar o meu botão. Então, ó. Na parte de trás, ele tem uma argolinha. Tá vendo? Vou passar aqui a minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou segurar ele aqui no lugar, ó. Seguro no lugar que eu quero. Pronto. E aqui, ó. Eu entro na parte da frente do meu botão. E volto, ó. Por dentro da argolinha. Puxo. Prendo. E seguro. E aqui, ó. Eu vou repetindo várias vezes. Eu entro de um lado. Saio do outro. Por dentro da argolinha. Eu vou fazer esse processo várias vezes. Pra que esse botão fique bem preso. Repetir esse processo várias vezes. Ou várias voltinhas aqui no meu botão. Prendendo levemente, ó. Pra não pegar no lado de dentro. E aqui, eu vou dar um arremate. Então, ó. Vou entrar com a minha agulha bem aqui no meu tecido. Dando um pequeno pontinho. E vou puxar pra firmar. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. E vou girar em volta da minha agulha. De três a quatro vezes. E vou puxar. Dando, assim, um nozinho bem reforçado. Vou segurar aqui pra não prender na minha correntinha. Pronto. Puxo. Meu nozinho já firmou lá. Entro com ele bem rente. E saio aqui do outro lado. Puxo. Pra firmar o meu nozinho. E já posso vir e cortar o excesso da minha linha. Veja como só a troca de um botão faz toda a diferença na peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.